A quarta reunião, chama atenção, alô moradores da cidade de Piracicaba, a quarta reunião da região metropolitana de Piracicaba aconteceu em Araras na última terça-feira. Região metropolitana, claro que tem tudo a ver com a nossa cidade, é um assunto que nos interessa muito. Pode soltar. Representantes dos municípios que integram a região metropolitana de Piracicaba conheceram hoje o caderno final com as propostas do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, o PDUI. O documento traz propostas para áreas que os municípios têm em comum, como saúde, habitação, saneamento, entre outras. Eu acho que chegamos numa fase final de elaboração que as discussões agora vão se intensificar, principalmente em cada prefeitura. Para que a gente chegue num modelo, numa minuta de um projeto de lei, que será encaminhada ao governador e, posteriormente, para a Assembleia, para que a gente tire do papel essas diretrizes, para onde a gente vai seguir. Este foi o quarto encontro do Conselho, que foi realizado na cidade de Araras. As soluções coletivas são sempre muito importantes para os municípios que querem se desenvolver. Tenho certeza que há muitos assuntos em comum que nós, com recursos próprios hoje, com a expertise que temos, não conseguiríamos fazer acontecer. Então, agora, cada prefeitura tem que levar para dentro de casa, internalizar, apresentar à sociedade para consolidar de fácil, se esse será o nosso Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Então, é uma etapa importantíssima para que a gente tenha certeza que esse plano, de fato, represente os anseios da nossa região, que a gente consiga ser mais eficiente na administração de recursos públicos e que a gente possa, o mais rápido possível, levar esse plano para aprovação da Assembleia Legislativa para que eles passem a ser, de fato, a nossa diretriz de gestão, não só para nós, mas para todas as futuras gestões das cidades da região metropolitana de Piracicá. Muito bom, muito necessário, né? Se pensar agora, e isso é muito importante que falou o Luciano aí, tudo agora tem que se pensar em conjunto. A partir do momento que a gente assume, né? E muito bom assumir a região metropolitana, você tem essa conversa, né? Esse entendimento entre as prefeituras e, com isso, viabilizando mais recurso, viabilizando mais progresso para a nossa região. Então, de suma importância, importantíssima a fala do prefeito Luciano aí, pontuando justamente isso, né? Ter aí a Assembleia, ter o governo do Estado, esse entendimento que a gente precisa, claro, de mais recursos e estar presente aí numa posição estratégica que é essa região de Piracicá, com toda certeza.